Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o professor Sérgio Rornick, ele que é engenheiro radiestesista, cuida de seres humanos, animais, vegetais e minerais, faz cursos, estudos, ciência e prática. Daqui a pouquinho a gente vai estar então conversando com o professor Sérgio Rornick, direto lá de Piracicapa, não sei se ele deve estar lá, né, onde ele mora. E aí que amanhã nós estaremos aqui às 5 horas da tarde conversando com o médico veterinário, o doutor Eduardo Madarazo, ele vai falar sobre pets, cuidados básicos. Você que tem pet, vem amanhã aí, que vai ser tudo de bom. Pra você que conhece pessoas que tenham pets, estejam conosco pra que a gente possa estar aí aprendendo tudo, como é que a gente trata dos nossos amigos, que são os nossos anjos. Vamos dar boas-vindas ao professor Sérgio Rornick, pra que a gente possa conversar sobre evolução, é o tema que ele escolheu hoje, já está compartilhando conosco toda a sua energia. Ele está entrando no ar, vamos lá. Olá, professor. Olá, Carmen, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Você viu, deu certinho hoje, hein? Deu certinho, até a luz aqui apagou. Mas não tem problema, a gente está no ar. Vamos lá. Bem-vindo, professor. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, agradeço a nossa família Pax, que nos acolhe. Estamos juntos aí pra fazer um mundão melhor, né? Sempre. Com certeza. Estamos tentando, né? Cada um fazendo a sua parte e a gente consegue, Deus quiser, pelo menos terminar essa guerra descabida aí, que não tem nada a ver, né? Entre outras. Você sabe. Isso, entre outras, né? Você sabe que essa guerra, se não me engano, matou 20, 25 mil, né? A guerra que está tendo no Congo já matou 2 milhões. Pois, é. São cinco guerras que nós temos no mundo. O mundo gosta de guerra, né? Chegadinho numa revolução, numa guerra. Mas é o tema de hoje, nós vamos falar de evolução. A evolução acontece nas dificuldades. Sim. E é isso que vamos falar hoje, a evolução. A evolução da vida, não só da humanidade. Claro, claro. Precisamos mesmo evoluir muito, né? O que o senhor está sentindo nas pessoas nesses dois anos aí de pandemia e transição planetária? Você acha que a gente melhorou como ser humano? Bom, a pandemia e a transição acontecem e não é por acaso, tá? Não é por acaso. Em 2011, eu escrevi um texto e eu falava, nós teremos, futuro, nós teremos uma expansão da frequência de todos no planeta. Humanos, micro-organismos, e vocês não terão remédio para os vírus e bactérias que vão ampliar a sua capacidade. Em 2017, eu falo de novo, né? E aí, quando chega em 2019, eu falo, o gato subiu no telhado. Agora, acabou. Agora, vocês vão ter um problema sério, porque vírus e bactérias vão ampliar a sua capacidade e vocês não terão remédio para eles. Tá, eu falei isso, escrevi, falei em tudo quanto é canto. Alguém perguntou para mim, tudo bem, o que nós vamos fazer? Não. Esse é humano, ele vê um problema, mas ele acha que o problema não é dele, é de Deus. Colocar nas mãos de Deus. Eu não gosto que falem essa frase, não gosto. Eu falo que Deus é um excepcional professor. Ele é um pai. E só fazemos para as crianças de colo. Para os jovens, está na hora deles fazerem. Está na hora de crescer, começar a fazer. Não coloca na mão de Deus, não. Agora chega a hora de ser aqui. Desde 2014, Carmen, nós recebemos, foram ativados os hormônios que fez com que o humano subisse de capacidade de luz, tá? A percepção ampliou. E esse processo todo, vírus e bactérias, animais, todo mundo evoluiu. Todo mundo. Pois é. Mas eu só queria lembrar que esse planetinho aqui, ele está em criação há 2 bilhões de anos, viu? Os primeiros organismos chegam a 800 milhões de anos. E a evolução, Carmen, acontece por acúmulo de experiências. Um animal, quando morre, ele não vai para o céu, não tem céuzinho de animal, né? Quando ele vai morrer, o módulo evolutivo dele migra para o próximo animal que vai nascer. Isso eu vi. Eu vi acompanhando animais que iam morrer e coisa do tipo, né? O meu cachorro grandão, o Toby, a hora que ele foi morrer, ele estava lá, morre ou não morre e tal. E aqui em casa, todo mundo morre de velho, né? E aí eu coloquei a mão nele, eu fiz assim, ó. Ele correndo num bosque e estava num animal que depois eu localizei em norte do Canadá. Com os irmãozinhos no ninho. Eles vão evoluir por categoria. Eu fiz uma palestra sobre evolução que está no nosso site Arte Digital. Quando chega um momento que ele bate no outro trapézio de evolução, ele entra no momento de interseção com aquele, e aí ele assume uma outra posição na evolução. Então os animais vão evoluindo. Quando chegou dos grandes animais até a 16 milhões de anos, começa a linhagem homo sapiens. Ali começa o quadrúpede. A 1,5 milhão, o homo erectus. Foi isso que fez o ser humano evoluir o cérebro. Aí quando chega a cerca de 200 mil, tem o homo sapiens. Mas a 26 mil, a quarta era, entra. A era do espírito. Por isso o calendário Maia, inclusive. Ele começa com a chegada das fagulhas divinas, as 13 bilhões delas, que vão compor o animal. Se eu pegar um animal, por exemplo, agora, ele tem horário. Quando ele vai morrer, ele para e começa o horário de novo. Quando eu pego o homo sapiens, igualzinho, mas há 26 mil anos, num determinado dia, foi colocado um hormônio, ele avança 2 milhões de anos praticamente e começa a falar. A ciência diz isso. O homo sapiens começa a falar do dia para a noite. E foi mesmo. Quando ele começa a falar, ele melhora o sistema de comunicação e entendimento. Criou-se o plano espiritual. Onde ele vai absorver as essências para alimentar o ser de luz que ele é. Ainda num casulo. Físico e mental. Espírito é o software do dia, o programa do dia. Ele não é eterno. Ele vai ser eterno no ser de luz que ele é. Até uma determinada faixa, ele está num casulo, vamos assim dizer. Depois ele desperta. Quando chega a 26 mil anos, naquela noite, naquele dia, ele estava horário, ele para e vira anti-horário. Ele vai para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, começa o processo evolutivo dele. Absorvendo as essências na experiência que ele teve. E quando chega 2012, e nós tínhamos até 2012, sete chakras, e a menorá, que é a árvore da vida hebraica, tem sete velas. Quando chega em 21 de 12, 2012, uma nova luz surge. O candelabro nada mais é do que a história para chegar até aqui. cada chakra vai aparecendo na jornada do humano. E o oitavo chakra é o plenum. Ele conecta esse ser que eu estou com o ser que eu sou de verdade. Isso acontece com 38% da população. Porém, que tem capacidade de perceber isso, 4%. Aí você fala, é pouco? Não, é muito, muito, muito. Nossa! Enquanto eu pego um gráfico que demorou para subir, agora ele está vertiginosamente rápido para cima. A evolução está acelerada. Você notou que agora o senhor Putin não tem saída? Ele não sabe se para, se vai. Se ele for, ele sabe que eles acabam com a Rússia. Se ele não for, ele fica envergonhado. Por quê? Ele é um cara de 16 elipses. 14, 16 é abaixo da linha de luz. Ele não tem luz. O perfil dele é fazer e no outro dia falar, eu? Eu não fiz nada. Eles são os culpados. Então, quando você vê o perfil evolutivo, você conhece a pessoa com quem você está conversando. Quando eu pego a Carmen, por exemplo, eu nunca conto isso, mas vou contar para você. Você chegou no 3 elipses anti-horário esférica. Você mudou de patamar. E quando eu pego essa intensidade de fluxo, boa, tempo fora do tempo, fase 2, que tem. É por isso que eu estou falando com você, senão não falar. Muita gente me convida para fazer live. E eu falo, não vai dar que minha agenda está lotada. Porque a pessoa não tem o perfil, ela quer um sucesso humano. e nós queremos um sucesso da humanidade. Não o meu, da humanidade. Quando nós chegamos agora em 2022, nós estamos simplesmente há 10 anos na Era da Luz. 2014, um hormônio ativou a vida. Mineral, vegetal, animal, homo sapiens. Quando ele ativou, naquele dia, naquele momento, todo mundo tinha oito elipses. Batia aqui. A partir de 2014, muitos começaram a estar em três horários e hoje estão com três anti-horários. Só numa existência, o que já é uma coisa linda. Então, o mundo está com problema? Está. No século passado, foram mortos cerca de 150, 160 milhões de pessoas com guerras. hoje, não chegamos em dois ainda. São 20 anos já. Se fizer uma projeção, vezes 10, dá 20 milhões. Opa, já está bem menos. Mas você vai notar que o mundo globalizou. Ninguém quer guerra mais. Ninguém. Pois é. Pois é. Então, você vai notar que o joio está sendo separado do trigo. Sim. Quem assume? Os despertos. só que o desperto, ele foi adestrado como homo sapiens para viver nas cavernas, para caçar, tem medo de estar desempregado, tem medo de passar fome, não é? E o medo faz com que ele recue. Uns amigos falam a favor do medo, que o medo te faz se proteger. Não. O medo te enclausura. O que faz você se proteger chama sabedoria. Isso sim. O medo faz você correr. A sabedoria faz correr para o lado certo. Agora, nesse momento, olha que bonito. Eu vou pegar o ano 2012. Frequência do planeta. Frequência do planeta eram oito elipses horárias. 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 Quando eu pego a frequência do planeta hoje, três elipses anti-horária já virando um esférico lento. porque o planeta se prepara para aqueles seres que estão evoluindo. Então, a ação dos seres evoluídos é muito mais intensa. Só que isso não é crença e nem fé. Isso é engenharia. Hoje, você pega um livro e você lê o livro e até entende. O nosso problema no mundo todo é que as pessoas leem e entendem o que está escrito. Então, nós temos os famosos analfabetos funcionais. Eles sabem ler, mas não entendem o que está escrito. Você tem uma biblioteca humana enorme. Quando eu pego essa biblioteca e comparo com inconsciente coletivo, é alguma coisa inconsciente coletivo, biblioteca humana. Tem muita coisa disponível. Agora, imagina que inconsciente coletivo é mente humana. e nós estamos falando de um momento onde seres de luz se aproximam da mente humana. Onde o ser de luz conectado um com o outro chama egregora, agregária, junção. Isso é muito maior do que o ser humano consegue imaginar. Então, nós estamos num momento da humanidade, um momento lindo, um momento onde nós temos que enfrentar os nossos medos. nós temos que enfrentar nesse processo evolutivo os maiores medos que a humanidade já teve. Quando alguém fala assim, Sérgio, vai ter Terceira Guerra Mundial? Eu pergunto, só porque você quer, né? Eu falo, só porque você quer. Qual o seu desejo? Ah, eu não quero. Então, por que você está fazendo apologia à Terceira Guerra? Pois não. Por que você não faz apologia à paz mundial? Quando eu pego um 14 elipses, ou seja, abaixo da linha de luz, e ele estoura uma bomba lá não sei aonde, a intensidade de negatividade no planeta é 3, 4 milímetros. Ele só consegue o bracinho dele jogar ali. Só que dali uma semana já está com 30, 40. Por que? As pessoas com capacidade de luz jogam no ventilador. nesse processo evolutivo é a hora de, eu brinco, está na hora de matar o capeta de fome. As pessoas pararem de falar negatividade, pensar negatividade, pensar antes de pensar. O processo evolutivo nos coloca agora numa capacidade de luz tão grande. Alguns, ah, mas são poucos? Não. O cérebro humano representa 1% da carcaça. Mas é ele que manda. Como seres de luz, um pequeno percentual tem capacidade de mudar o mundo. Mas para que esse mundo modifique, o processo evolutivo vai exigir que cada um faça a sua parte. Não é assim no corpo humano? Claro. Eu respiro, os pulmões inflam, as células carregam oxigênio para todo mundo. Eu tomo água, o rim trabalha e manda água para todo mundo. Distribui. Alimento, distribui. É a hora de nós produzirmos coisas boas para esse corpo de verdade. Evolução é exercício. Evolução é eu levar um susto e não assustar mais. Olha! Evolução é você levei o tiro em 2002 e chorei pelos meninos. Eu não sou melhor que todo mundo. Eu só estou procurando honrar meu pai, que é Deus. Então, o processo de evolução, eu até fiz uma palestra sobre evolução animal também. Assistam, Evolução Animal, lá no YouTube Arte Digital. Porque lá eu explico o processo evolutivo em detalhe dos animais que vai redundar no Homo sapiens. Então, nós estamos, Carmen, num momento muito rico da humanidade. Um dos mais intensos, onde as pessoas estão sendo cutucadas por seres de alta qualificação negativa para perder a paciência, para ter medo, para ter vaidade e ter paixão. Nosso papel, olhar, absorver e gerar antídotos. Como a vacina Sabin, que é uma gotinha. Eu tenho que ser a gotinha nessa evolução. Ai, coisa linda! Falei demais! Você me deixa, eu fico falando, Carmen. Mas é para falar mesmo, o tempo é todo seu, você tem uma hora, agora você tem 45 minutos, pode continuar, adoro. Então, você vê, a outra vez eu só tive 20, né? Você viu? Hoje é o tempo inteiro, é seu. Mas eu aprendi, eu entro no Instagram, agora entrei no Instagram, atualizei meu Instagram, aí deu certo. Então, eu sei que toda vez eu tenho que atualizar esse tal do Instagram. Eu sou menino, ainda eu aprendo. É, essas máquinas, eu também não entendo quase nada de tecnologia, mas eu sou muito grata, porque normalmente na tarde tem pandemia, né? E a gente pode estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos à pandemia, evolução. Eu pego o coronavírus, eles existiam, todos eles. Sim. E quando chegou lá em 2019, eu falei para eles, todos os vírus vão ser reativados. Varíola, sarampo, catapora, ebola vai evoluir. Então, a humanidade vai ter que correr atrás do rabo. Só que tem um detalhe, durante dois anos nós pegamos a frequência de pessoas com covid que morreram ou não morreram. Sim. E eu falei lá no comecinho, as mortes vão acontecer principalmente com pessoas de 14, 16 elipses. Não são pessoas ruins, para com isso. Só porque você é criança, você é ruim? Só porque você é jovem, você é ruim? Não. Você só não cresceu ainda. 100% foi isso. Ah, mas nós tivemos três elipses anti-horárias que também pegou doença. Sim. Viraram portadores da doença e aqueles que foram internados eram aqueles que estavam desequilibrados. Primeira dica para os novos vírus e bactérias. Aqueles que têm luz precisam buscar equilíbrio. o equilíbrio interno, suavidade, uma serenidade incrível, real, não virtual. Sim. Os nossos amigos que estão assistindo o nosso bate-papo, eu sou um cara meio chato às vezes, sabe? O pessoal fala, você não devia ter falado, mas eu falo, olha que cara chato. Eu vou pegar a intensidade de tensões de todos que estão na tela. Está aqui, 28 centímetros. É muito grande. bastante tensão. Então, o que nós devemos fazer, Sérgio? Primeira coisa, respirar. As pessoas não respiram. Inspirar pelas narinas e soltar pela boca. Eu tenho um exercício que nós devíamos fazer todo santo dia. Acordou? Inspira cada vez mais devagar e enfria o pulmão. Conta até 3 e solta pela boca bem devagar. A minha inspiração de exercício tem 22 segundos e a expiração 18 segundos. Cada vez eu vou fazendo mais devagar. Para quê? Quando eu abro a válvula, o ar entra, o oxigênio entra em contato com os alvéolos, ele que vai levar o ar para o corpo. Se eu permitir que eles funcionem e normalmente as pessoas estão tensas e a base do pulmão fica pressionada pelo nervosismo, pela tensão, as pessoas vão respirar melhor. E expirar é o sinônimo de tirar toda a porcariada que vem desde o pé e joga para fora. Então, respirar é o primeiro item importante da nossa existência. Inspirar devagar e soltar pela boca. Eu já participei de debates onde eu era o churrasco, com todo respeito à turma. Nove horas seguidas. Uau. Não, perdão. Nove foi o outro. O debate foi só seis. Foi das três às nove da noite. Não levantei da cadeira, só água, respirava. A pessoa fazia pergunta agressiva, só anotava num papel, já identificava. Por quê? Quando eu respiro, o meu software funciona melhor. Eu consigo buscar informação no inconsciente coletivo e na egrégora. A hora que chegava a minha vez de falar, na primeira rodada, dois já saíram da mesa. E eu falei, fulano, eu sei que você está na casa, volta aqui. Respirar é o primeiro item. O segundo item importante do processo evolutivo é aprender a tomar água. Não em quantidade. O jeito. Tomar com sabor. Ah, mas eu não tomo muita água. Porque você não gosta de dar presente para os amigos. água é presente para o seu corpo. E quando eu vou tomar aquela água, minha sobrinha falou, tio, você fecha os olhos para tomar água? Eu fecho, porque esse negócio é muito bom. Ah! Eu acordo tomando água e vou dormir tomando água. A vida inteira. Dois a três dias por dia. Mesmo no inverno. Segundo ponto importante para que eu tenha equilíbrio. quando eu tenha equilíbrio eu consigo acessar o meu interior. Eu vou fazer exercício com todos agora e com você também. Quer ver? Vamos todos fechar os olhos. Feche seus olhos. Inspirem pelas narinas bem gostoso e suave e lento. Deixe expandir os pulmões. Solte pela boca bem devagar com bastante serenidade com bastante equilíbrio. Isso. Inspirar e expirar. Somente a escuridão das pálpebras fechadas como seu único pensamento. Você vai percebendo que a escuridão que você tem é conhecida, é sua, então você não tem medo dela. Mas a escuridão é um pensamento que bloqueia os demais. então permita que a sua mente, o seu corpo físico receba um alimento divino que é o ar e comece a relaxar. Comece a inundar. Comece a perceber uma luz na escuridão, uma estrela. Amplie essa luz lentamente no cérebro inundando cada neurônio. essa luz inunda os olhos, ouvidos e narinas, boca, cabeça, cabelos. Vai imaginando essa luz descendo pelo seu pescoço. Entrou pelos seus ombros, pelos seus braços até a ponta dos dedos. Essa luz vai descendo pelos pulmões, pelo tórax, vai descendo inundando tudo, passando pelo coração. Inspire gostoso e solte devagar, passando pelo seu fígado, vesícula, pâncreas, baço, vai descendo. Continua respirando gostoso, se soltando e essa luz vai inundando, inundando tudo. Já inundou o fígado, já inundou o vesícula, baço, entrou no estômago, vai entrando e passa pelos rins, intestinos e essa luz inundou todo o seu interior. Essa luz desceu pela cintura, entrou pelas pernas, chegou nos joelhos, chegou na sola dos pés. Essa luz inundou a pele, a carne, os ossos, cada célula do corpo é luz agora, sua roupa é luz agora, nossa roupa é luz agora. E como seres de luz, nós vamos sentir uma leveza e uma expansão desse corpo de luz, ele é muito maior do que o corpo humano. E vamos caminhar por um lindo jardim e permita que esse sol gostoso entre nos nossos corpos de luz e humano. Permita que esse perfume das flores, esse néctar que se forma entre em você completamente. Permita, só se permita, permita relaxar, sentir o sol e o vento, sentir o perfume das flores, alimente seus olhos, seu olhar com o horizonte, um lugar lindo, maravilhoso, só perceba, só se inunde desse frescor, desse equilíbrio, se alimente, alimente seu ser de luz e vai relaxando, suavizando, serenando. e agora esse equilíbrio é tão grande que eu vou imaginar uma pessoa muito ruim na minha frente. Por favor, cada um escolha uma figura viva, presente, coloque na sua frente, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dele, perceba o rancor, o ódio, mas perceba o medo, a fragilidade. Eu quero que vocês imaginem agora uma luz imensa entrando nesses olhos, uma luz dourada e está inundando os rins dessa pessoa, está inundando os fios que tem ligados a ela, inundando de dourado e coloque um rosa, sempre o símbolo do amor e da compaixão. Quando chegar na outra ponta desses fios ligados aos rins, vai envolver aqueles seres que estão conectados naquela pessoa, vai acolhê-los amorosamente também, vai trazer leveza, vai desmobilizar aquilo que eles intuem a pessoa de fazer o mal, o ódio, a vingança, continue emanando luz nesses olhos, nesses rins, continue, até que você sinta que eles foram envoltos e foram acolhidos e onde eles estavam, nós vamos colocar um lindo bosque, um sol gostoso, plantas, água, um lugar perfumado, não é mais aquele lugar ruim. Nós desmobilizamos o mal que intuía aquela pessoa, desmobilizando o mal que orientava aquela pessoa a fazer o mal. Respirem gostoso, olhem de novo nos olhos dessa pessoa, perceba, ele mudou, ele está mais suave, mais sereno, coloque as mãos sobre a cabeça dele, inunde com uma luz gostosa, uma frequência de evolução, uma frequência do amor puro do Criador, uma frequência de sabedoria, o mais puro amor com sabedoria. Olhem para ele, olhem para ele e vamos deixá-lo e vamos caminhar como seres de luz que somos e vou colocar o enorme espelho na sua frente. Cada um olhe para esse espelho, observem, enxerguem esse espelho, olhe quem está no espelho. Puxa, sou eu, meio cansado, então entre nos olhos daquela pessoa, inunde uma luz linda, vamos nós todos inundar a luz em você, uma luz gostosa, regeneradora, uma luz que entra em você, uma luz que nos leva até uma criança que chora, pegue a criança no colo, cuide dela, fale para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, uma criança, um jovem, uma jovem, leve até a caminha do quarto dela, deite, inunde com essa luz, luz de amor e fale para ela, acabou, nós estamos com você agora. Isso, cubra com lençol, cobertorzinho, ela está bem e vamos deixar um ser de luz cuidando dessa criança, dessa jovem, desse jovem, desse adulto, dessa mulher adulta e vamos saindo por esses olhos e olhe de novo e lance uma luz rosa que abraça o amor puro, um rosa cintilante, um rosa que brilha, lance um negro cintilante que é a frequência da sabedoria do criador, vamos lançar um cristal cintilante a frequência de criação, renovação, regeneração e agora uma luz prata que brilha, formando uma segunda pele em você, força, vigor, alegria, felicidade, respire gostoso agora, bem gostoso, isso, e vamos voltando lentamente a esses corpos que nos foram emprestados para viver a experiência humana, vamos abrir dos olhos, uau, que passeio, carne? Eu sumi, voltei, foi muito bom, adorei, forte, ligeiro e rápido, é, foi excelente, tomara que todos tenhamos conseguido transmutar aí muita energia torta, conseguiram, de alguma forma conseguiram, às vezes eu vou no palmar e esqueço do deval o meu saco para trazer laranja, mas sempre eu coloco na dobra da camisa, sabe como que é? Uma dúzia vem, né? As pessoas falam, puxa, o que muda na minha vida, na sua vida, o script é o mesmo, o que muda é como você enxerga a vida. Sim. Não me ocupa a vida, me ocupa como eu vou enxergá-la. Porque no processo evolutivo, Carmen, até 14 elipses, alguém vai fazer o 12 também, que é desperto, alguém vai fazer o script dele para essa experiência. Com 10 ele começa já a brincar de fazer, mas a turma de 8, 3 horário, 3 anti-horário, ele faz o script dele. Então pessoas como eu, como vocês, não temo livre-arbítrio. Nós vivemos o que nós projetamos para nós e vamos viver com honra. Puxa, mas quantas vezes que eu vi que eu ia morrer e meu filho e falou, pai, vamos fazer alguma coisa? Não posso, eu tenho que passar por isso. Eu sou um ator vivendo uma experiência humana. Eu sou um ator. Quando eu pego, Carmen, o processo evolutivo, eu tenho que lembrar que isso daqui é um teatro. E quanto mais eu me enxergar como ator, como ser de luz, mais eles se aproximam e um belo dia o espírito desaparece. O ator vai dirigir a sua própria peça. Físico, mental, luz. O script se juntou com ele. E nós estamos nessa fase. Carmen, tem crianças, diamantes nascendo que elas nascem sem o espírito já. E é assim, quando você nasceu, quando foi fecundada, ele girava anti-horário, porque o espírito estava pronto esperando um corpo. Na décima semana ele para e começa a girar horário, porque ele entra no corpo em torno da décima semana. E antes que alguém fale, antes não tinha vida? Claro que tinha. Eu pulei na piscina e alguém tirou a água. Que coisa feia. Quando você chega no final da experiência, o espírito sai e a energia elétrica mantém o computador funcionando. Até acaba a energia e ele morre. Então, desencarnar e morrer, os dois são válidos. Primeiro desencarna, depois morre. Quando eu sou, eu vivo como ser de luz, eu não passo mais no plano espiritual. Eu já tenho visto várias pessoas que têm físico, mental e espírito, sai daqui e vai para o plano de luz, não passa mais lá. porque ele absorveu a experiência aqui. E isso é importante porque você começa a observar crianças que estão chegando e que eu falo para a turma, pega o plano, identifica a intensidade do espírito, para frente e para trás. Não tem espírito mais. Elas nascem na segunda infância. Quantos? Pouquíssimos. Mas como eu disse, o cérebro tem pouco. No futuro, todos vão ser assim. O processo evolutivo é tão rápido que nós vamos chegar em 2.200, 2.050, todos vão sentir uma mudança incrível. Porque o joio está sendo separado do trigo. Pessoas não despertas estão sendo retiradas do planeta. Eles não vão passar para 12 mais. Uma questão de lógica evolutiva. O tempo acabou. Eles vão para outro planeta continuar no novo útero o seu processo evolutivo. Quando uma pessoa desperta, Carmen, ela se conecta a outros sete seres de luz. Uma célula de oito. Naturalmente. Essas células se juntam e no futuro vão formar o corpo humanidade. E hoje já está muito avançado. Mas as pessoas têm o famoso discurso quando vai mudar? Quando você mudar. Puxa, mas você mudou e não mudou. Mudou tudo para mim. Mas como você sabe que em 2200 não tem mais não desperto? Entre na biblioteca do universo. Como seres de luz, o pêndulo é só uma caneta. Ele escreve. Eu vou colocar aqui a intensidade e todos os meus amigos que estão olhando uma intensidade de fluxo. Eu estou olhando para um determinado ano. Olhem para esse pêndulo. Eu até gostaria que vocês falassem o que vocês estão sentindo. O que vocês estão percebendo nesse pêndulo. Eu estou olhando para o ano 2200. E você vai perceber que existe um movimento de adaptação. Mas existe paz na humanidade. O nosso amigo Isaías ele deu a dica já. ele falou lá atrás que Deus chamou Isaías traduzido para a nossa linguagem de hoje. Isaías eu preciso de alguém que vai falar para eles uma coisa. Ô chefia eu não posso eu sou um pecador. Nanina não. Aí vem lá um querubim com fogo coloca na boquinha dele e fala para ele a partir de hoje todas as iniquidades estão suspensas. Ah foi perdoado? Não. Suspensas. O teatro fechou as portas é outro lugar agora. Tá e o que eu tenho que falar para eles? Você vai falar para eles que eu vou tirar tudo da face da terra. Não vai ficar um toco de árvore. Mas fica tranquilo eu vou deixar dez por cento de vocês aqui. Para o hebreu dez por cento é um que é Deus. Ah que sacanagem. Que sacanagem. Ele tira tudo e me deixa aqui? É porque esse tudo é como útero materno. Eu já não preciso mais dele. A humanidade vai gerar seu próprio alimento. Enquanto você fala ah eu tenho capacidade a linguagem não é mais essa. Nós temos a capacidade? Sim. Nós temos a capacidade? Porque para mim gerar um quilo de comida eu preciso de um grupo de seres de luz células aí eu gero. Para gerar água eu preciso de um grupo de seres de luz aí eu gero. Hoje nós vamos começar a treinar os nossos jovens em agosto para fazer isso. Ah você vai publicar? Eu não. Eu fiz um exercício com jovens alguns anos um vaso pesado eu pedi para os pais tirarem dali e colocar para lá e não consegui. Eu falei está vendo? Fica só ouvindo pensando em futebol. Meninos vem aqui. Aula de mudança de densidade de matéria. Todo mundo comigo em volta do vaso olha para ele frequência de portiça. Pega o pêndulo. Frequência de portiça. portiça casca de árvore levinho levinho transfiram para o vaso papais liberam dois dedinhos de cada mão de cada um vamos lá colocaram os dedinhos levantaram e levaram embora agora voltem a densidade e o pai falou Sérgio porque você não filmou isso porque eu não sou palhaço de circo eu não estou aqui para ser guru e para ser aplaudido nem para o programa eu estou aqui para ensinar vocês a viver e vocês vão precisar disso então eu estou um pouco ligando quem acredita quem não acredita eu sempre falo peguem seus pelos a caneta aprendam a escrever no nosso site Carmen tem aulas abertas que elas por si só são o curso inteiro viu de graça entra lá 127 textos 205 palestras transmutações que ajudam as pessoas a entrarem nelas mesmas nós estamos gerando material para a humanidade então evolução hoje Carmen a sua primeira a primeira pergunta evolução o mundo está ótimo porque ele vai obrigar as pessoas a olhar feliz aquele que sente a dor do próximo eu não posso acabar com a fome eu devo acabar com a fome porque um dia não haverá fome não haverá dor não haverá doença não haverá morte é quando nós viramos luz então o processo evolutivo está super acelerado incomoda as crianças pequenas diamantes só por uma questão de informação diamante é quem tem três e vinte anti-horário esférica intensidade no plano de luz é esférica já igual a um ser que vem de fora e aqui alguns já estão virando esférica meia dúzia já estão virando esférica estão iguaizinhos aos seres anjos e arcanjos que vieram de fora ou seja eles começam a sumir o planeta mas eles sofrem carne sofrem muito sofrem muito porque os pais levam muita porcaria para dentro de casa sabe as pessoas deviam aprender a chegar em casa parar respirar bate a mão do batente como se fosse um fogo dourado do Isaías de Deus e quando eu passar por ali a morte fica lá fora eu vou lavar as mãos e o rosto vou tirar meu sapato e vou abraçar minha família eu vou sentar e rolar no chão com os meus filhos eu vou ter tempo para os filhos tempo para a esposa tempo para o marido tempo para a companheira para o companheiro tempo para aquele que amamos aí você tem o mundo melhor eu mostro para os meus netos Carmen o mundo eu treino alguns deles todo dia toda quarta-feira tem aula amanhã tem aula às quatro da tarde e eu faço ele abrir uma porta ele olha na porta e começa a falar eu me emociono sabe é muito gostoso a visão que eles têm a forma que ele pensa então evolução nesse momento estamos avançando a passos largos passos largos não admitimos mais a miséria a fome as guerras chega acabou sim não queremos mais não queremos então a evolução tem um processo lento desde quando os humanos começaram com os minérios do minério fizeram os vegetais dos vegetais os animais micro-organismos aquáticos tal e depois os terrestres cada um no seu processo na sua linha de evolução por exemplo um cachorro e um gato hoje tal uma frequência aqui em cima já os répteis está aqui embaixo é outro processo e vai indo quando eles forem para o próximo planeta continua porque tudo vai ser transferido para o próximo planeta naquele momento evolutivo então a evolução acontece aqui e quando chegar no ano 10 mil depois de Cristo o humano deixa esse corpo e passa a utilizar o corpo de luz que ele é ah vai ser melhor mais fácil não num plano de luz nós temos problemas sim com seres negativos o criador permitiu que isso acontecesse obrigatoriamente para que nós aprendêssemos a amar o nosso próximo a melhor arma contra as trevas contra a coisa ruim é amor ah expande uma luz e some com eles de jeito nenhum são meus irmãos não pode você manda matar um irmão que está doente não porque se você mandar matar um irmão que está doente se você quiser a morte de uma pessoa que está dentro de um útero você desejou a sua morte então vamos desejar a vida isso é evolução uau você deixa eu vou falando mas é pra falar mesmo tem perguntas dos nossos amigos nossos queridos eles querem saber qual é a diferença de criança índigo e criança diamante essa é a das perguntas eles perguntaram o site é artical.com.br já escreveram aí eu acredito que seja essa tem pessoas emocionadas agradecendo que estão muito felizes a gente ouve eu também você sabe que eu falo que eu sou um malandro de carteirinha né por quê? porque quando a gente faz o bem pro outro a gente recebe esse bem é como um néctar que entra em mim eu estou sentindo as pessoas eu estou percebendo o amor das pessoas é isso que me move o amor das pessoas crianças primeiro os índigos os seres humanos índigos começaram a surgir em 1948 mais ou menos onde a frequência era de oito elipses intensas ok? oito elipses intensas porém como ser essencial já tinham três elipses anti-horária esférica ser essencial é ser de luz né? então eles chegam com uma percepção incrível então não são crianças né? você nasceu uma índigo na verdade você nasceu cristal mas tudo bem quando chega em cinquenta e seis cinquenta e cinco final de cinquenta e cinco cinquenta e seis você vai ter aqueles que nascem também paralelo com oito elipses assim pulandona pulandona mesmo né? e como ser essencial três elipses anti-horária esférica intensa eles têm uma capacidade ímpar de perceber eles vão modificar a família que eles nasceram detalhe eu posso ter um cristal dentro de uma criança síndrome de Down parar de julgar por esse olho humano que é tão arcaico eu posso ter um síndrome de Down atrás de uma criança que é um pseudo deficiente eu posso ter um cristal né? eu tenho uma neta que ela nasceu em nossa ela tem vinte e quatro aninhos né? vinte e quatro aninhos em 1996 não é isso? é isso né? não eu não sei número comigo não rola não noventa e sete que ela vai fazer vinte e cinco ela ela é um diamante de primeira linha tá mas diamante só surge em dois mil e oito só que ela tem uma frequência de um ser de luz de fora e a intensidade dela é esférica ser de luz de fora ela vem pra ajudar a humanidade a avançar assim como Leonardo da Vinci Newton e tantos outros iam transferir pra humanidade informações claro quando chega em dois mil e oito eu vou ver nascer pela primeira vez um ser com três elipses anti-horária esférica aqui intensidade como ser de luz esférica como vivente na horizontal lindão hoje o que nós chamamos tempo fora do tempo fase dois fase um doze graus fase dois quarenta graus de elevação essas crianças já nascem eles vêm prontos eles vêm prontos e quando chega aqui eu fiz até um cd sobre criança diamante tem material rico no site artigital porque são crianças que eu deveria exercitar falar com o mundo todo assim olhar nos olhos com amor transferir tudo que eu tenho pra ele sem nenhuma reserva passar passar pra ele o amor que eu tenho pela vida e conversar com ele tudo que eu tenho que conversar e quando eu falo e transmito ele absorve eles não vão aprender como os humanos eles vão aprender eles vão absorver o humano aprende 10 15% do que falaram eles aprendem 100% do que absorveram então eu pego o meu neto João por exemplo que vai fazer 15 anos de fevereiro o bandido já fala bem inglês português agora espanhol e agora alemão caramba assim o pintitico de dois anos e meio chegou aqui em casa e eu tinha um aparelho meio antigo com três cd's eu nem mexo muito com aquilo porque eu tenho que ficar lembrando como é que liga eu vi que ele estava olhando olhando eu fiquei quieto deixei ele à vontade ele pegou e ligou na tomada ele apertou os botões abriu a gaveta ele olhou o disco que ele queria colocou os três discos apertou de novo e começou a tocar eu fiquei chateado comigo mesmo um menininho de dois anos e meio faz mais do que eu a facilidade que ele tem o meu filho ele é um pai um paizão então ele cria as coisas ele cria brinquedos ele ensinou o menininho pegar a máquina de parafusar põe o parafuso e vai e se escorregar se escorregar escorregou qual o problema por que que eu tenho que ter tanto medo me conta por que por que que eu tenho que alimentar as crianças e todo mundo com medo eu tenho que alimentar com sabedoria sim quando alguém falar pra mim toma cuidado eu vou parar e perguntar assim com o que não é uma forma de falar então não fale não chama o capeta que ele vem ah cuidado com a estrada em qual quilômetro eu quero saber se você sabe uma coisa que eu não sei eu quero saber agora não fale por falar só pra você se eximir de qualquer culpa isso é evolução a lógica de uma comunicação verdadeira uma comunicação certeira eu converso com a minha neta que hoje está com oito anos né e estou ensinando xadrez pra ela muito bom e ela olha pra mim e tal próximo jogo o vovô vai deixar você usar as peças e eu vou jogar firme jogar de verdade não até agora nós jogamos de verdade eu vou jogar como eu sei jogar só que isso é com ela porque com o João faz muito tempo que eu não ganho xadrez dele né a última vez eu fiz uma jogada tão bobinha e o tontinho caiu né cheque mate em três lances né ele olhou me cumprimentou acabou ele aprendeu o erro então Carmen a evolução está avançando sim aqueles que tiverem percepção vão enxergar eu vou pegar os nossos queridos aqui da tela porque quem entra nesses bate-papos com a gente não é qualquer um né não aí eu vou pegar essas pessoas e eu quero saber a frequência média das pessoas que estão aqui nos acompanhando três elipses anti-horárias medianas três deixa eu segurar direito três elipses anti-horárias medianas está vendo pessoas que têm capacidade de luz pessoas já conseguem perceber não é só sentir eu percebo eu começo a vivenciar uma vida não mais fácil mas com mais suavidade com mais serenidade com mais equilíbrio eu sei que eu vou levar um tiro como eu fiquei sabendo né e é claro que a primeira coisa já que eu vou morrer qual a primeira coisa a fazer ligar pra viúva claro me deixa aquela caixa assim assim em cima da minha mesa que você vai usar amanhã pra quê lá tem seguros documento do carro da casa tem tudo banco tá tudo lá eu chamo de caixa da viúva né ah tá bom aí vambora vamos ver como é que eu vou morrer vamos divertir aí levei o tiro o médico queria saber como que eu tava vivo porque a bala passou tem osso artéria e nervo falei doutor só sai daqui se a chefia mandar eu não tenho medo de nada vamos combater o medo chegaram dois policiais foi a noite né e chegaram lá tal meu filho já estava lá e bravo xingando resmungando pode parar pode parar que ele voltou aqui fui eu não foram vocês vamos fazer o seguinte vamos terminar com a violência no mundo agora vamos vaziar essa negatividade esse ódio que vocês têm aquelas crianças são crianças no sabor das ondas vão ter que ser presas tudo mais mas existe um culpado atrás disso chamado sociedade o que vocês acham de nós tirarmos do nosso interior toda a raiva gerar uma coisa linda e jogar pro mundo acho que é melhor deixar pra outro dia eu falei eu acho vocês estão muito nervosos vamos deixar pra outro dia eu já estava dopado já tinha uma injeção zona legal lá dentro meu filho meu falou assim pai você dopado não presta falei claro vou perder a oportunidade então Carmen eu não quero eu não quero que as pessoas me sigam seja o que eu sou não eu quero que elas sejam elas e que elas descubram o principal valor nesse processo evolutivo a coisa mais linda que o humano tem é não saber o dia de amanhã ele não sabe o que vai acontecer e é tão gostoso isso claro porque você cria o que quiser né é e às vezes vai acontecer coisa que você não quer né mas você está pronto pra assimilar pra absorver o humano deve pensar envolver com o principal elemento da existência do universo que é o amor na bíblia tem o livro da sabedoria e ela fala eu estive com o criador e fui pra lá fui pra cá criamos não sei o que ela é muito egocêntrica porque na verdade Deus caminhou com a sabedoria e com o amor a sabedoria registrando o que é bom lógico e evolutivo o amor colocando o perfume na existência tudo isso fazer com humildade sabe ah mas você está falando desse jeito e daí quer que eu fale de que jeito eu sou assim vim de onde eu vim e não vou negar e se você quiser saber quem eu sou pega seu pedro e vê minha frequência vê da carne vê todo mundo aí você sabe que nós somos de verdade não aquilo que vocês enxergam mas aquilo que vocês percebem como seres de luz que são eu vou passar pra carne o posto que eu fiz ontem à noite e que eu falo assim a diferença do ser humano pros animais não é só pensar é que o ser humano cria sim a diferença de um ser de luz pro humano não é crença é que ele enxerga a verdade libertadora a luz que ele é então eu tenho formação católica tenho sim cristologia e tudo mais mas eu tenho formação espírita e dou palestra pra eles eu faço palestra e pregação pros evangélicos quando eles pedem nunca menti pra ninguém mas eu falo pra eles um amigo falou assim meu irmão Sérgio Ornick faça uma pregação tal noite assim vai ter uns dois mil evangélicos eu falei fulano eu não sou evangélico tô um pouco ligando vai lá e fala essas coisas bonitas que você fala e pronto aí cheguei naquela noite fria aquele povo humilde gente rodando aquela praça enorme de uma cidade aqui perto de Tirescaba eu olhei aquele povo com uma fé com uma doçura com um amor tão grande e aí eu fui buscar a resposta deles em Amoz o que é de Deus? e Amoz era meio sacana quando Jesus perguntaram pra ele devemos dar o romano pagar ou não pagar? de a Deus o que é de Deus de a César o que é de César e todo mundo achou que era bobagem não quando você quiser saber o que é de Deus aí é Amoz o que é de Deus? de Deus é o homem que vai cultivar a sua terra alimentar seus filhos criar sua casa cuidar da sua esposa alimentar seus filhos e louvar a Deus o que é de Deus mesmo? tudo tudo logo os judeus que ouviram Jesus falar fizeram assim que nem um banta o romano entendeu nada e aí eu falei em cima disso pra eles e mostrei pra eles que nós somos de Deus e que a presença deles ali honrava esse Criador e foi uma noite tão deliciosa tão deliciosa e por que não eu não pratico essa nova era a era da luz meus amados e amadas por que eu não pratico a era da luz tem que ser eu mesmo eu conto piada eu até gosto de tomar um copinho de cerveja e vinho mas eu não posso é incompatível o lá de dentro o lá de fora não consegue se entender eu não consigo tomar mais do que um copinho de cerveja eu não consigo tomar uma taça de vinho nossa eu vou pro sofá desmonto desse lado nem desse nem do outro esse corpo não assimila o que eu tenho que fazer me alimentar daquilo que ele pede isso também faz parte da evolução passar a olhar pras coisas e perceber as coisas minha vida inteira foi assim não, não foi eu sou filho de uma mistura de italiano com germânico sabe como que é comer pizza comer não sei o que lá aquele negócio todo delicioso mas hoje eu paro e dou graças aquilo papai e mamãe fizeram o melhor e agora nós temos que perceber o alimento que comemos a água que tomamos o ar que respiramos alguém falou pra mim eu me afasto das pessoas ruins eu olhei e falei assim eu não me afasto de ninguém eu emano minha luz e procuro cuidar deles quem quer fica quem não quer vai embora a opção não é minha é deles tem dois minutos só vou fechar o instagram corta quando der uma hora as pessoas estão pedindo pra você vir todo dia todo dia não mas quando quiser estou aqui à disposição professor Sérgio a tua mensagem final para os nossos amigos por favor em um minuto amigos e amados a mensagem final é vivam simplesmente vivam o seu script vivam como um bom ator façam um bom papel não deixe barato não seja amor não você tem que ser vivo entusiasmado cheio de Deus viva mesmo que a morte seja daqui a um segundo porque nós nunca morremos somos eternos obrigado minha amiga obrigado a todos vocês beijo na família gratidão professor Sérgio gratidão namastê obrigada mamãe mamãe